Oi filha, a mamãe veio te acordar pra ir pra creche, você já tá acordada, acordou cedo, o que que houve? É que ontem eu fui dormir muito cedo, então eu acordei cedo. Ah, tá vendo quando a mamãe fala que tem que dormir cedo pra acordar cedo? É isso, que aí vocês já acordam dispostos. É mesmo, eu tô muito animada pra ir pra creche. E o que que você vai fazer na creche hoje, filha? Ai, hoje a gente tem aula de natação. Então você tem que levar um biquíni, né, ou um maiô. Tem sim, mamãe, tem que levar um maiô pra gente poder praticar a aula. Então tá, vou colocar, já não tinha separado o maiô, foi bom você avisar. Ai, ainda bem que eu falei, senão eu não ia poder fazer a aula. E mamãe, eu tô morrendo de fome. Então vai lá filha, tomar café enquanto a mamãe arruma aqui suas coisas. Ah, eu vou mesmo, porque minha barriguinha já está roncando. E olha lá, hein mamãe, não vai esquecer do meu maiô, hein. Senão eu não vou ficar sem fazer aula de natação. Pode deixar, filha, vou pegar agora, vai lá e toma café rapidinho. Tá bom. Separei essa mala aqui pra colocar as coisas da Isabela. Então eu vou separar tudo que ela precisa levar pra creche hoje. Deixa eu abrir aqui a mala. Vou pôr aqui no cantinho. Vou começar pela toalha. Separei essa toalha de Frozen, olha que linda. Tem a Elsa e tem o Olaf. Como ela vai pra piscina também, então ela precisa de toalha. Vou colocar o maiô, que ela vai precisar pra fazer aula de natação. Pra não esquecer, senão ela até tem um troço, né, se eu não colocar. Vou colocar um vestidinho. Esse aqui mais tapadinho de manguinha, que é pra ela poder vir embora mais tarde. Ela toma o banho e vem embora já de banho tomado. Então vai ser esse vestidinho aqui que ela vai usar. Deixa eu pôr aqui. E vou colocar também um par de sapatinhos. Esse daqui. Que é o sapatinho que ela vai vir embora. Deixa eu pôr aqui dentro. Vou colocar mais uma roupinha, caso ela suje ou não sei, né, criança a gente nunca sabe. Então vou colocar um conjuntinho, que é com essa calça. Olha que fofo, todo de moranguinho. E tem essa blusinha aqui. Olha que coisa mais fofa. Ela amarra aqui atrás. Muito lindo, né? Então tem que colocar sempre roupinha extra pra não acontecer de sujar. E ela tem que vir embora de roupa suja, né? Aí não dá. Tomar banho e colocar roupa suja. Vou colocar um pijaminha. Esse aqui de ovelhinha. Como o tempo tá mais fresquinho, eu vou colocar esse de calça comprida e com blusinha de manga comprida. Porque lá no quarto onde ela dorme, na creche, tem ar-condicionado. Então pra não ficar com frio. Vou botar aqui. Essa mala é boa que cabe tudinho. Vou colocar duas calcinhas pra ela poder vestir na hora que tomar banho. Uma depois da natação e a outra pra tomar banho pra vir embora. Vou colocar também um casaquinho, caso ela sinta frio. Tanto pra ir quanto pra voltar, né? Porque ela tá indo com... Ela vai com vestidinho sem manga. Porque tá calor agora cedo. Mas se esfriar, ela pode vestir o casaquinho. Colocar um tentinho pra ela poder pentear o cabelo. Deixa eu ver se... Tem que caber tudo aqui. Um shampoo. Vai pra piscina, né? Tem água com cloro. Então tem que ter um shampoo pra lavar o cabelo. Um sabonete. Tá aqui na saboneteira pra não trazer ele solto dentro da mala, melecando tudo. Um filtro solar, já que vai pra piscina. Mesmo não tendo sol quente, é bom passar. Que aí ajuda a proteger também. Um creme dental e uma escova de dentes. Também tá aqui no estodinho. Se não ela coloca a escova solta dentro da mala, aí amassa as cerdas todinha. De vez em quando eu tenho que trocar a escova que tá toda estragada. Vou colocar também um perfuminho. Que ela gosta de andar cheirosa. E um remedinho de nariz, que ela tá com o nariz entupido. Então é só pra não incomodar. Aí ela bota um pouquinho. Então agora vamos fechar aqui a mala. Deixa eu ver. Tá vendo como essa mala cabe bastante coisa? Gente, eu sempre falo isso, né? Mas essa mala faz milagres. Pronto. Malinha dela prontinha. Vou deixar aqui no cantinho. Agora, será que ela já acabou de tomar o café? Deixa eu ver. Isabela, já acabou de tomar café, filha? Já acabei sim, mamãe. Já tô aqui. Já pode trocar minha roupa. E você não vai tomar banho não, filha? Eu não. Eu tomei banho antes de dormir. Tô limpinha. Nem me sujei, porque eu tava dormindo. E eu vou chegar na escola e vou ter aula de natação. Então eu vou ficar muito tempo dentro da água. Então não preciso tomar banho agora. Ai, ai, ai. Tá bom então. Só porque você tomou banho pra dormir, hein? Mas é claro, quem é que toma sem tomar banho? Amiguinhos, vocês de casa tomam banho pra dormir? Quem aí não toma banho, deixa aqui nos comentários, hein? E quem toma também. Comenta aí se você toma banho ou não pra dormir. E se você já está gostando do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. Filha, deixa de enrolar e vamos logo trocar de roupa. Tá bom, eu só tava conversando com os amiguinhos. Tá, já conversou, então vamos trocar de roupa agora. Tá bom, mamãe. Filha, vamos tirar aqui essa camisolinha pra mamãe poder colocar o seu vestidinho. Vira, 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 vira o bracinho pra frente, assim. Deixa eu pegar o vestidinho que tá aqui, deixei separadinho. Tá até no cabide ainda, deixa eu tirar aqui esse cabide. Então vamos vestir, levanta os bracinhos, aqui e aqui. Pronto. Agora vamos colocar o sapatinho e aqui o outro pé. Isso, bonitinho. Agora vamos pôr um lacinho nesse cabelo. Vira pra cá pra mamãe poder colocar. Olha só que linda. Ficou muito fofa, né? Olha só, a franjinha já tá arrumadinha, filha. Você já tá pronta, ficou linda. Olha só, amiguinhos, como que a Isabela ficou linda. Com esse vestidinho azul, sapatinho azul e um lacinho azul no cabelo. Olha como ficou fofa. Tá uma graça, não tá? Mãe, agora já podemos ir, não podemos? Claro, filha. Já tá na hora. Vamos lá pra você não se atrasar pra aula de natação. Deus me livre, não posso me atrasar pra essa aula. É a aula que eu mais gosto na creche. Então vamos logo. Amiguinhos, eu vou correndo pra minha aula porque hoje tem aula de natação. Não posso perder. Se não for pra praia, eu não vou poder ir no mar sozinha. Se bem que criança não pode mesmo ir no mar sozinha. Tem que ir sempre acompanhada de um adulto. Então se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. E olha aqui embaixo, bem nesse cantinho aqui. Se tiver um botãozinho vermelho ali, encosta o dedinho lá e se inscreve. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Filha, você esqueceu da mala. Ih, mamãe, é mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.